O canal do Maurinho Sertanejo, essa moda, as histórias do Salinho, sucesso do Salinho, a cor de um assim pra você! O canal do Maurinho Sertanejo, dessa moda, as histórias do Salisses do Salelo e Williams. Sem ninguém usar de seu passar Sem ninguém usar de seu passar Ainda não se não me apaixonar Ainda não se não me apaixonar Sem ninguém usar de seu passar Sem ninguém usar de seu passar Olha o sorte do Sérgio e depois do Reino É o sucesso de Sérgio e o primeiro CD E está no canal da Polícia Cadê? Sérgio e depois do Reino É o sucesso de Sérgio e depois do Reino E o sucesso de Sérgio e depois do Reino Tchau! 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 Tchau!